Eu vou ensinar a vocês hoje a como excluir uma conta Google tão rápido que vocês não vão acreditar que é tão simples assim pessoal Então antes eu já vou pedir, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, comente aí E a única coisa que você tem que fazer pessoal é estar logado na conta Eu estou logado aqui na minha conta Google que eu quero remover, pois eu não vou precisar mais dela Lembrando que uma conta Google tem acesso a vários serviços gratuitos da Google Mas esse em específico eu não estou usando, então eu irei excluir A única coisa que você tem que fazer pessoal, entrar com a conta logada neste link aqui Myaconte.google.com.br É inglês? Não tem problema, vou deixar o link na descrição com esse link aqui para vocês Já ficar mais fácil de clicar e vai abrir a próxima tela Aqui vai pedir a senha, você vai digitar a senha aí agora, tá? Digite aí corretamente Eu acabei de digitar a minha e clico agora em próxima Clicando em próxima, ele vai dar algumas opções Se você quer fazer os dados da sua conta Irei continuar aqui Eu reconheço que serei responsável por cobrança se tiver alguma coisa E sim, quero excluir permanentemente essa conta Google Vamos excluir a conta Prontinho Você clicando em continuar Tudo será perdido agora Certo? Conta deletada Sua conta do Google Todos os respectivos dados foram excluídos Se você escolher a sua conta do Google ocidentalmente Você pode clicar aqui na recuperação de conta Mas como não foi acidentalmente Foi de propósito Eu queria deletar essa conta Então já está prontinho pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal Olha que eu faço tutoriais E até a próxima Fui! Fui!